Organon, Tópicos, Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 6 1. A discussão das definições divide-se em cinco partes. Pois é preciso, demonstrar ou, 1, que não é em absoluto verdadeiro aplicar também a expressão aquilo a que se aplica o termo, já que a definição de homem deve ser verdadeira de todo e qualquer homem. Ou, 2, que, embora o objeto tenha um gênero, o nosso contendor não colocou o objeto definido no seu gênero, ou não o colocou no gênero apropriado, pois quem fórmula uma definição deve primeiro colocar o objeto no seu gênero e depois acrescentar as suas diferenças, visto que, de todos os elementos da definição, o gênero é geralmente considerado como a marca principal da essência daquilo que se define. Ou, 3, que a expressão usada não é peculiar ao objeto, pois, como já dissemos anteriormente, uma definição deve ser peculiar. Ou, então, 4, deves e ver-se, embora tenha observado todas as precauções acima, ele não conseguiu definir o objeto, isto é, expressar a sua essência. 5, resta ainda, a parte das considerações já mencionadas, ver se ele o definiu, porém de modo incorreto. Assim, pois, deve-se examinar se a expressão não é também verdadeira daquilo de que se prédica com verdade o termo de acordo com as regras ou lugares relativos ao acidente. Pois ali também a questão é sempre, é tal e tal coisa verdadeira ou falsa? Com efeito, sempre que afirmamos a pertinência de um acidente, declaramo-lo verdadeiro, e, sempre que afirmamos que ele não pertence ao sujeito, declaramo-lo falso. Se, por outro lado, o contendor não soube colocar o objeto no gênero apropriado, ou a expressão não é peculiar ao objeto, devemos examinar o caso de acordo com os tópicos que dizem respeito ao gênero e à propriedade. Resta, pois, mostrar como se deve investigar se o objeto não foi definido em absoluto ou se o foi incorretamente. Em primeiro lugar, pois, examinaremos se ele foi definido incorretamente, pois em todas as coisas isso é mais fácil do que fazê-lo corretamente. Como é natural, cometem-se mais erros nesta última tarefa devido à sua maior dificuldade. Por isso mesmo, o ataque se torna mais fácil no segundo caso do que no primeiro. Há duas classes de incorreção. Primeiro, um, o uso de uma linguagem obscura, pois a linguagem usada numa definição deve ser a mais clara possível, uma vez que todo o objetivo de sua formulação consiste em dar a conhecer alguma coisa. Segundo, dois, quando a expressão usada é mais longa do que o necessário, já que todo acréscimo feito a uma definição é superfluo. Por sua vez, cada uma das classes mencionadas se divide em vários ramos. 2. Uma regra ou lugar no tocante à obscuridade é ver se o significado que a definição tem em vista envolve uma ambiguidade em relação a algum outro, por exemplo, a geração é uma passagem para o ser, ou então a saúde é o equilíbrio dos elementos quentes e frios. Aqui, passagem e equilíbrio são termos ambíguos, de modo que não fica claro a qual dos sentidos possíveis do termo definidor se refere. O mesmo acontece se o termo definido se usa em diversos sentidos e ele fala sem fazer distinção entre estes, pois em tal caso não se sabe bem a qual deles se aplica a definição dada, e pode-se então fazer uma objeção capciosa alegando que a definição não vale para todas as coisas que ele pretendeu definir, e isso é particularmente fácil quando o definidor não percebe a ambiguidade dos seus termos. Ou, por outro lado, o próprio adversário pode distinguir os vários sentidos do termo expresso na definição e depois apresentar o seu argumento contra cada um deles, pois, se a expressão usada não é adequada ao sujeito em nenhuma de suas acepções, é evidente que ele não pode tê-lo definido corretamente em qualquer sentido. Outra regra é, ver se ele usou uma expressão metafórica, como, por exemplo, se definiu o conhecimento como insuplantável, ou a Terra como uma nutriz, ou a temperança como uma harmonia. Porquanto uma expressão metafórica é sempre obscura. Também se pode argumentar, sofisticamente contra quem usa uma expressão metafórica como se ele a tivesse empregado no sentido literal, pois a definição proposta não se aplicará ao termo definido, como, por exemplo, no caso da temperança, uma vez que a harmonia ocorre sempre entre notas musicais. Além disso, se a harmonia fosse o gênero da temperança, o mesmo objeto pertenceria a dois gêneros dos quais nenhum contém o outro, porquanto a harmonia não contém a virtude, nem a virtude contém a harmonia. Veja-se, igualmente, se ele emprega termos que não são familiares, como quando Platão descreve o olho como frontimbrado, ou uma certa aranha como um se virosa, ou a medula dos ossos como o cifacta, pois uma expressão rebuscada é sempre obscura. Às vezes uma expressão não se usa nem de maneira ambígua, nem metafórica, nem tampouco literal, como quando se diz que a lei é a medida ou a imagem das coisas que são justas por natureza. Tais expressões são piores do que metáforas, pois estas últimas tornam, até certo ponto, claro o seu significado, devido à semelhança que encerram. Com efeito, os que usam metáforas sempre o fazem tendo em vista uma certa semelhança, ao passo que esta espécie de expressão não esclarece nada, pois não há nenhuma semelhança que justifique a descrição da lei como uma medida ou imagem, nem a lei é comumente assim denominada em sentido literal. E, assim, o homem que diz que a lei é literalmente uma medida ou imagem emprega uma expressão falsa, pois uma imagem é uma coisa produzida por imitação, e tal não é o caso da lei. Se, por outro lado, ele não entende o termo na sua acepção literal, é evidente que usou uma expressão obscura e, além de obscura, pior do que qualquer espécie de expressão metafórica. Veja-se, além disso, se, partindo da expressão usada, a definição do contrário não é clara, pois as definições que foram corretamente formuladas indicam também os seus contrários. Ou, então, deve-se ver se, quando é simplesmente formulada por si mesma, não mostra com evidência aquilo que define, assim como, nas obras dos pintores antigos, se não havia uma inscrição, as figuras eram geralmente irreconhecíveis. 3. Se, portanto, a definição não é clara, deve-se examiná-la das maneiras que indicamos. Se, por outro lado, ela foi expressa com redundância, veja-se em primeiro lugar se o definidor usou algum atributo que se predique universalmente, quer dos objetos reais em geral, quer de todos os que se incluem no mesmo gênero que o objeto definido, pois a menção de um tal atributo é, sem a menor dúvida, redundante. Com efeito, o gênero deve distinguir o objeto das coisas em geral e a diferença, de qualquer das outras coisas contidas no mesmo gênero. Ora, nenhum termo que pertença a tudo o que existe separa o objeto dado absolutamente de coisa alguma, enquanto aquele que pertence a todas as coisas incluídas no mesmo gênero não o separa de nenhuma destas. Todo acréscimo deste tipo será, pois, despropositado. Veja-se também se, embora o que se acrescentou possa ser peculiar ao termo dado, mesmo quando, se elimina esse acréscimo o resto da expressão continua a ser peculiar e põe em evidência a essência do termo. Assim, na definição de homem, a adição de capaz de receber conhecimento é, superflua, pois, mesmo quando a eliminamos, a expressão é ainda peculiar ao termo e torna clara a sua essência. Falando em geral, é superflua tudo aquilo cuja remoção não impede que o resto deixe bem claro o termo que se está definindo. Assim, por exemplo, seria também a definição da alma se se dissesse que ela é um número que se move a si mesmo, pois a alma é simplesmente o que se move a mesmo, como a definiu Platão. Ou talvez a expressão usada, embora apropriada, não declare a essência se se eliminar a palavra número. É difícil determinar com clareza qual dos dois seria mais certo. A maneira correta de tratar todos esses casos é guiar-se pela conveniência. Assim, por exemplo, diz-se que a definição da fleuma é a unidade não digerida que primeiro se desprende do alimento. Aqui, ó, acréscimo da expressão não digerida é superfluo, visto que o primeiro é um e não vários, de forma que mesmo quando se omitê não digerida, a definição continua sendo peculiar ao sujeito, pois seria impossível que tanto fleuma como também alguma outra coisa fosse a primeira a desprender-se do alimento. Ou talvez a fleuma não seja de maneira absoluta a primeira coisa a produzir-se do alimento, mas apenas a primeira das matérias não digeridas, de modo que o acréscimo de não digerida seria necessário. Porquanto, expressa da outra maneira, definição não será verdadeira, a menos que a fleuma seja a primeira de todas as coisas a produzir-se. Veja-se, além disso, se alguma coisa contida na definição não se aplica a tudo o que se inclui na mesma espécie, pois esse tipo de definição é pior do que aqueles que incluem um atributo aplicável a todas as coisas universalmente. Com efeito, neste último caso, se o resto da expressão é peculiar ao sujeito, o todo lhe será também peculiar, porque absolutamente sempre que alguma coisa peculiar se acrescente algo que seja verdadeiro, o todo será também peculiar. Ao passo que, se alguma parte da expressão não se aplica a tudo o que se inclui na mesma espécie, é impossível que a expressão como um todo seja peculiar ao objeto, pois não se predicaria de maneira conversível com este. Tomemos como exemplo um animal bipediandante de seis pés de altura. Uma expressão deste tipo não se predica de maneira conversível com o termo, porquanto o atributo de seis pés de altura não pertence a todas as coisas que se incluem na mesma espécie. Veja-se, do mesmo modo, se ele disse a mesma coisa mais de uma vez, afirmando, por exemplo, que o desejo é uma tendência que tem por objeto agradável. Porque o desejo tem sempre como objeto agradável, de forma que tudo que for idêntico ao desejo terá também por objeto agradável. E assim, nossa definição do desejo vem a ser uma tendência, que, tem, por, objeto, ou, agradável que tem por objeto agradável, pois a palavra desejo é o equivalente exato de tendência que tem por objeto agradável, de modo que ambos têm igualmente por objeto agradável. Ou, talvez não haja nenhum absurdo nisso, pois considere-se o exemplo, o seguinte, o homem é um bípede. Por conseguinte, tudo o que for idêntico ao homem será um bípede, mas um animal bípede que caminha é o mesmo que um homem, de modo que um animal bípede que caminha é um bípede. Mas isto, não encerra nenhum absurdo real, já que bípede não é um predicado de animal que caminha, se o fosse teríamos certamente predicado bípede duas vezes da mesma coisa, mas em verdade o sujeito que afirmamos ser um bípede é um animal bípede que caminha, de forma que a palavra bípede só é usada uma vez como predicado. E do mesmo modo também no caso de desejo, pois não é tendência que se diz ter por objeto agradável, mas antes a ideia inteira. E assim, também aqui a predicação só se faz uma vez. Oh, absurdo ocorre não quando a mesma palavra é enunciada duas vezes, mas quando a mesma coisa é predicada mais de uma vez do sujeito, se ele disser, por exemplo como Xenocrates, que a sabedoria define e contempla a realidade, porque a definição é um certo tino de contemplação, e ao acrescentar em seguida as palavras e contempla ele diz a mesma coisa duas vezes. E falham da mesma maneira os que dizem que o resfriamento é a privação do calor natural, pois toda privação é a privação de algum atributo natural, de forma que o acréscimo da palavra natural é supérfluo. Seria, o suficiente dizer privação de calor, pois que a palavra privação manifesta por si mesma que o calor a que se alude é o calor natural. Veja-se, por outro lado, se, tendo-se mencionado um universal, acrescenta-se logo um caso particular do mesmo, por exemplo a equidade é um restabelecimento do que é conveniente e justo, pois o justo é um ramo do conveniente e está, por conseguinte, incluído neste último termo. Por isso a sua menção é redundante, um aditamento do particular que já se afirmou universal. E da mesma forma se ele define a medicina como o conhecimento do que promove a saúde nos animais e nos homens ou a lei como a imagem do que é por natureza nobre e justo, pois o justo é um ramo do nobre, de modo que o definidor diz a mesma coisa mais de uma vez. 4. Deve-se, pois, tratar de examinar se um homem define uma coisa correta ou incorretamente de acordo com as normas dadas e outras semelhantes. Mas, se ele mencionou e definiu ou não a sua essência, deve investigar-se como segue. Em primeiro lugar, veja-se se ele não formulou a definição em termos que sejam anteriores e mais inteligíveis. Pois o motivo pelo qual se formula a definição é dar a conhecer o termo proposto, e não tornamos conhecidas as coisas usando termos quaisquer ao acaso, mas sem termos que sejam anteriores e mais inteligíveis, como se faz nas demonstrações, pois assim acontece em todo ensino e aprendizagem. E, pois, evidente que quem não define em termos desta espécie não define em absoluto. De outra forma, haveria mais de uma definição da mesma coisa, pois é claro que quem define em termos anteriores e mais inteligíveis também formula uma definição, e uma definição melhor, de modo que ambas seriam definições do mesmo objeto. Esta maneira, de ver as coisas, porém, não encontra geralmente boa acolhida, visto que de cada objeto real a essência é uma só. Se, pois, houvesse várias definições da mesma coisa, a essência do objeto seria idêntica a que se expressa em cada uma das definições, e essas expressões não são idênticas, uma vez que as definições são diferentes. Fica claro, portanto, que quem não definiu uma coisa em termos que sejam anteriores e mais inteligíveis não a definiu em absoluto. A acerção de que uma definição não foi formulada em termos mais inteligíveis pode ser entendida em dois sentidos, ou supondo-se que tais termos sejam menos inteligíveis de forma absoluta, ou que sejam menos inteligíveis para nós, pois ambas essas interpretações são possíveis. Assim, de maneira absoluta, o anterior é mais inteligível do que o posterior, um ponto, por exemplo, do que uma linha, uma linha do que um plano, e um plano do que um sólido. E, da mesma forma, uma unidade é mais inteligível do que um número, pois ela é o primeiro e o ponto de partida de todos os números. Analogamente, uma letra mais inteligível do que uma sílaba. Todavia, em relação a nós acontece por vezes exatamente o contrário, pois o sólido é o que mais facilmente cai sob a nossa percepção, mais do que o plano, e o plano do que a linha, e a linha do que o ponto. Com efeito, a maioria das pessoas aprende coisas semelhantes às primeiras antes que as últimas, dado que qualquer inteligência comum é capaz de aprendi-las, ao passo que as outras requerem uma compreensão exata e excepcional. Falando de maneira absoluta, pois, é preferível que se procure tornar conhecido posterior por meio do anterior, visto que tal modo de proceder é mais científico. Naturalmente, quando se trata com pessoas incapazes de reconhecer as coisas assim apresentadas, talvez seja necessário formular a expressão em termos que sejam inteligíveis para elas. Entre as definições desta espécie encontram-se as do ponto, da linha e do plano, todas as quais explicam o anterior pelo posterior, dizendo que o ponto é o limite de uma linha, a linha de um plano e o plano de um sólido. Não deve, contudo, escapar a nossa observação que os que definem dessa maneira não podem manifestar a natureza essencial do termo que definem, a menos que aconteça ser a mesma coisa mais inteligível tanto para nós como de maneira absoluta, já que uma definição correta deve definir o sujeito mediante o seu gênero e as suas diferenças, e estes pertencem à ordem das coisas que são de maneira absoluta mais inteligíveis do que a espécie anteriores a esta. Com efeito, anule-se o gênero e a diferença, e a espécie fica anulada com eles, de modo que os primeiros são anteriores à espécie. São igualmente mais inteligíveis, pois que, se a espécie é conhecida, o gênero e a diferença devem necessariamente ser também conhecidos, por exemplo, quem sabe o que é homem, sabe também o que é um animal e o que é caminhar, ao passo que, se o gênero e a diferença são conhecidos, não se segue necessariamente que a espécie seja também conhecida, portanto, a espécie é menos inteligível. Além disso, aqueles que dizem que tais definições, isto é, as que partem do que é inteligível para este, aquele e aquele outro homem, são real e verdadeiramente definições, terão de admitir que há várias definições de uma só e a mesma coisa. Pois a verdade é que diferentes coisas são mais inteligíveis para diferentes pessoas, e não as mesmas para todos. E assim, seria preciso formular uma definição diferente para cada pessoa particular, se as definições devem partir do que é mais inteligível para cada indivíduo. Além disso, para as mesmas pessoas, diferentes Cessas são mais inteligíveis em diferentes ocasiões. Antes de ter objetos dos sentidos, depois, que dos se tornam mais argutas, ocorreu. Em vista disso, os que sustentam uma definição não deve expressar-se por meio do que é mais inteligível. Indivíduos particulares não deve formular sempre a mesma defli nem sequer para a mesma pessoa. Nesse, pois, evidente que a M correta de definir não é por M ser termos dessa espécie, mas sendo mais inteligível de maneira abs, pois só assim poderá adeumir-se sempre uma só e a mesma. Ter além disso, o que é absolutamente legível seja o que é inteligível não todos, mas para aqueles que tinha entendimento são, assim como o lutamente saudável é aquilo que dável para os que desfrutam saúde. Todos os pontos semelhar. Estes devem ser estelecidos de fim muito precisa e utilizados no deck da discussão conforme a Ocas exija. A refutação de uma dele terá certamente a aprovação já era definidor não houver formulado a expressão nem a partir do que é lutamente mais inteligível, nem pouco do que é mais inteligível para nós. Uma forma, pois, de não contermos mais inteligíveis é o anterior por meio do posterior, observamos atrás 25. Outra ocorre quando verificamos que mulou a definição do que é repouso e é definido por meio desse indefinido está em movimento, que está em repouso e é defli anterior ao que é indefinido e é movimento. Há três formas de falhar no dos termos que são anteriores. Um, a primeira delas ocorre quando se define o oposto por meio do seu oposto, por exemplo, o bem pelo mal, pois os opostos são sempre simultâneos por natureza. Há quem pense, aliás, que ambos são objetos da mesma ciência, de forma que um nem sequer seria mais inteligível do que o outro. Deve-se observar, entretanto, que talvez não seja possível definir certas coisas de outra maneira, como, por exemplo, o dobro sem a metade, e todos os termos que são essencialmente relativos, pois em todos os casos desse tipo o ser essencial consiste numa certa relação para com outra coisa, sendo impossível compreender um termo sem o outro, de forma que na definição de um deles o outro deve também ser incluído. Deve-se aprender a conhecer bem todas as questões semelhantes a esta e usá-las conforme a ocasião parece exigir. Dois, outra forma é usar o próprio termo definido. Isso passa despercebido, quando não se usa o nome atual do objeto, como, por exemplo, quando alguém define o Sol como uma estrela que aparece durante o dia. Porque, ao introduzir o dia, ele introduz também o Sol. A fim de detectar erros desta sorte, troque-se a palavra pela sua definição, por exemplo, o dia pela passagem do Sol sobre a Terra. Evidentemente, quem diz a passagem do Sol sobre a Terra diz o Sol, de modo que ao introduzir o dia ele introduz também o Sol. 3 – Veja-se, por outro lado, se ele definiu um membro coordenado de uma divisão por meio de outro membro coordenado, por exemplo, um número ímpar como aquele que excede de uma unidade um número par. Porque os membros coordenados de uma divisão que derivam do mesmo gênero são simultâneos por natureza, e par e impar são membros dessa espécie, sendo ambos diferenças de número. Veja-se, por fim, se ele definiu um termo superior mediante um termo subordinado, por exemplo, um número par como um número divisível em metades, ou o bem como um estado de virtude. Por quanto metade deriva de dois, e dois é um número par. E, por outro lado, a virtude é também uma espécie de bem, de modo que os segundos termos são subordinados dos primeiros. Além disso, ao usar o termo subordinado é forçoso usar também o outro, pois quem emprega o termo virtude emprega também o termo bem, dado que a virtude é uma espécie determinada de bem. E, do mesmo modo, quem emprega o termo metade emprega o termo par, porque ser dividido pela metade significa ser dividido em dois, e dois é um número par. 5. Falando, pois, de modo geral, um dos tópicos diz respeito ao fato de não se formular a expressão por meio de termos que sejam anteriores e mais inteligíveis, e as subdivisões desse tópico são as que especificamos acima, um segundo é se, estando o objeto incluído num gênero, ele não foi colocado dentro do seu gênero, esta espécie de erro se verifica sempre que a essência do objeto não aparece em primeiro lugar na definição, por exemplo, na definição de corpo como aquilo que possui três dimensões, ou na definição de homem, supondo-se que alguém a formulasse assim, como aquilo que sabe contar, pois não se indica o que é que possui três dimensões, nem o que é aquilo que sabe contar, enquanto a função do gênero é indicar precisamente isso, sendo-lhe o primeiro termo que se enuncia na definição. Veja-se, além disso, se, usando-se o termo a ser definido em relação a muitas coisas, ele deixou de empregá-lo em relação a todas elas, como, por exemplo, se definiu a gramática como o conhecimento de como escrever sob ditado, pois devia dizer que é também o conhecimento de como se deve ler. Pois, ao apresentá-la como o conhecimento da escrita, ele não a definiu melhor do que se tivesse dito que era o conhecimento da leitura. Com efeito, nenhuma das duas definições consegue o seu fim, mas somente aquela que menciona ambas essas coisas, visto ser impossível haver mais de uma definição da mesma coisa. No entanto, somente em alguns casos o que acabamos de dizer corresponde à verdadeira situação. Em outros isso não acontece, como, por exemplo, no caso de todos os termos que não se usam essencialmente em relação a ambas as coisas, como se diz que a medicina trata da produção da doença e da saúde, pois ela trata essencialmente da última, e da primeira apenas por acidente, uma vez que é coisa absolutamente alheia à medicina a produzir a doença. Aqui, pois, o homem que apresenta a medicina como relativa a ambas essas coisas não a definem melhor do que aquele que menciona apenas uma. Em verdade, define-a talvez pior, pois qualquer indivíduo, além do médico, é capaz de produzir a doença. Além disso, num caso em que o termo a ser definido se usa em relação a várias coisas, deve-se ver se ele o apresentou como relativa a pior e não a melhor, pois geralmente se pensa que toda forma de conhecimento e potencialidade é relativa ao melhor. Além disso, se a coisa em questão não foi colocada no seu próprio gênero, deve-se examiná-la de acordo com as regras elementares relativas aos gêneros, como foi dito anteriormente. Veja-se, finalmente, se ele usa uma linguagem que transgride os gêneros das coisas que define, apresentando, por exemplo, a justiça como um estado que produz igualdade ou distribui o que é igual, pois ao defini-la assim ele ultrapassa a esfera da virtude, deixando de lado o gênero da justiça, não expressa a sua essência, porque a essência de uma coisa deve, em todos os casos, incluir o seu gênero. O mesmo acontece quando o objeto não é colocado dentro do seu gênero mais próximo, pois o homem que o coloca dentro do gênero mais próximo afirma também todos os gêneros superiores, visto que todos estes se predicam do inferior. Assim, pois, ou o objeto deve ser colocado dentro do seu gênero mais próximo, ou então acrescentarem-se ao gênero superior todas as diferenças pelas quais se define o mais próximo. Pois nesse caso não se terá omitido nada, apenas se terá mencionado o gênero inferior por meio de uma expressão ao invés do seu nome. Por outro lado, quem menciona apenas o gênero superior em si mesmo não afirma também o gênero subordinado, ao dizer planta não se especifica uma árvore. 6. No que diz respeito às diferenças, devemos examinar do mesmo modo se as que ele anuncia são as próprias do gênero. Porque, se um homem não definiu o objeto pelas diferenças que lhe são peculiares, ou se mencionou alguma coisa que seja completamente incapaz de ser a diferença do que quer que seja, como, por exemplo, animal ou substância, é evidente que não definiu absolutamente o objeto, pois os termos que acabamos de indicar não diferenciam coisa alguma. Além disso, devemos ver se a diferença enunciada possui algo que seja coordenado com ela numa divisão. Porque, a não ser assim, evidentemente o que se enunciou não pode ser uma diferença do gênero. Com efeito, um gênero é sempre dividido por diferenças que são membros coordenados de uma divisão, como, por exemplo, animal é dividido pelos termos andante, voador, aquático e líquido. Ou então, veja-se se, embora existindo a diferença contrastante, ela não se prédica do gênero, pois em tal caso nenhuma das duas pode ser uma diferença deste. Com efeito, as diferenças que são coordenadas numa divisão com a diferença de uma coisa se predicam todas do gênero de que se prédica essa coisa. Deve-se examinar igualmente se, embora sendo ela verdadeira, sua adição ao gênero não vem formar uma espécie. Porque, em tal caso, evidentemente não poderia ser uma diferença específica do gênero, já que uma diferença específica sempre forma uma espécie quando acrescentada ao gênero. Se, por outro lado, ela não for uma verdadeira diferença, tampouco será enunciada, visto ser membro de uma divisão coordenado com esta. Examine-se, além disso, se ele divide o gênero por meio de uma negação, como os que definem a linha como comprimento sem largura, pois isso significa simplesmente que ela não tem largura nenhuma. Daí resultará que o gênero participa da sua própria espécie, pois, como de toda e qualquer coisa ou afirmação ou a negação é verdadeira, o comprimento deve sempre carecer de largura ou possuí-la, de modo que comprimento, isto é, o gênero de linha, terá largura ou carecerá dela. Mas comprimento sem largura é a definição de uma espécie, como também o será comprimento com largura. Por quanto sem largura e com largura são diferenças, e o gênero acompanhado da diferença constituem a definição da espécie. Donde-se, conclui que o gênero admitirá a definição da sua espécie. E, da mesma forma, admitirá também a definição da diferença, já que uma ou outra das diferenças mencionadas se prédica necessariamente do gênero. A utilidade deste princípio se evidência quando enfrentamos aqueles que afirmam a existência das ideias. Porque, se existe um comprimento absoluto, como poderá predicar-se do gênero que possui largura ou que carece dela? Com efeito, para que seja verdadeira do comprimento, uma das duas acerções terá de ser universalmente. Ora, isto contrário à realidade dos fatos, pois tanto existem comprimentos que possuem largura como comprimentos que carecem dela. Por isso, as únicas pessoas contra as quais se pode empregar a regra são as que afirmam que o gênero é sempre numericamente uno. E é exatamente isso que fazem os que afirmam a existência real das ideias, pois alegam que o comprimento absoluto e o animal absoluto são o gênero. É possível que em alguns casos o definidor seja forçado a empregar também uma negação, por exemplo, ao definir privações. Por quanto o cego, designa uma coisa que é incapaz de ver quando, por natureza, deveria ver. Não, há nenhuma diferença em dividir o gênero por meio de uma negação e dividi-lo por meio de uma afirmação que necessariamente terá uma negação como termo coordenado numa divisão. Por exemplo, supondo-se que ele tenha definido alguma coisa como comprimento que possui largura. Pois, numa divisão o coordenado daquilo que possui largura é o que carece de largura, e apenas esse, de modo que aqui também o gênero é dividido por meio de uma negação. Veja-se, igualmente, se ele definiu a espécie como uma diferença, como fazem os que definem contumélia como insolência acompanhada de zombaria. Porque zombar é um tipo de insolência, isto é, uma espécie e não uma diferença. Deve-se, além disso, examinar se ele anunciou o gênero como uma diferença, por exemplo, a virtude é um estado bom ou nobre, já que o bom ou o bem é o gênero de virtude. Ou talvez bom não seja que o gênero e sim a diferença, fundando-nos no princípio de que a mesma coisa não pode encontrar-se em dois gêneros, nenhum dos quais contém o outro, pois bem não inclui estado, nem este aquele. Com efeito, nem todos os estados são bons, nem todos os bens são estados. Não seria possível, pois, que ambos fossem gêneros, e, por sentido, conseguinte, se estado é o gênero de virtude, evidentemente o bem não pode ser o seu gênero. Deve ser, antes, a diferença. Além disso, um estado indica a essência da virtude, ao passo que bom não indica a essência, e sim uma qualidade, e indicar uma qualidade se considera geralmente como sendo a função da diferença. Veja-se, além disso, se a diferença ser anunciada indica antes um indivíduo do que uma qualidade, porque a opinião geral é que a diferença sempre exprime uma qualidade. Verifique-se, também, se a diferença só acidentalmente pertence ao objeto definido. Porquanto a diferença nunca é um atributo acidental, como tampouco é o gênero, e a diferença de uma coisa não pode pertencer e não pertencer juntamente ao seu sujeito. Além disso, se ou a diferença ou a espécie, ou qualquer das coisas que estão subordinadas a esta, é predicável do gênero, o contendor não pode ter definido o termo. Com efeito, nenhum dos termos supramencionados pode predicar-se do gênero, visto ser este o termo que possui a maior extensão de todos. Veja-se, por outro lado, se o gênero se predica da diferença, porque a opinião geral é que o gênero não se predica da diferença, mas dos objetos de que se predica esta. Animal, por exemplo, predica-se de homem, ou de boi, ou de qualquer outro animal que caminha, e não da própria diferença, o caminhar, que predicamos das espécies. Porque, se animal devesse predicar-se de cada uma de suas diferenças, animal se predicaria das espécies uma porção de vezes, visto que as diferenças são predicados das espécies. Além disso, as diferenças seriam todas ou espécies, ou indivíduos, se fosse verdade que são animais, pois cada animal é uma espécie ou um indivíduo. Por outro lado, deve-se examinar também se a espécie ou algum dos objetos que nelas se incluem é predicado da diferença, por quanto isso é impossível, visto ter a diferença uma extensão maior do que as várias espécies. Além disso, se dela se predica alguma das espécies, o resultado será que a diferença é uma espécie. Se, por exemplo, homem se predica dessa maneira, a diferença é evidentemente a raça humana. Veja-se, por outro lado, se a diferença não é anterior à espécie, pois ela deve ser posterior ao gênero, mas anterior à espécie. Veja-se, também, se a diferença mencionada pertence a um gênero diferente, que nem contém ao gênero em que a opinião geral é que a mesma diferença não pode ser usada em relação a dois gêneros não subalternos. De outra forma, o resultado seria que a mesma espécie também se encontre em dois gêneros não subalternos, pois cada uma das diferenças subentende o seu próprio gênero. Por exemplo, andante e bípede subentendem ambos o gênero animal. Se, pois, cada um dos gêneros é também verdadeiro daquilo de que se predica com verdade a diferença, daí se segue evidentemente que a espécie deve encontrar-se em dois gêneros não subalternos. Ou talvez não seja, impossível que a mesma diferença seja usada de dois gêneros não subalternos, e devamos acrescentar as palavras, exceto quando ambas são membros subordinados do mesmo gênero. Assim, animal que caminha e animal voador não são gêneros subalternos, e bípede é a diferença de ambos. As palavras a não ser que ambas sejam membros subordinados do mesmo gênero devem, pois, ser acrescentadas, pois ambos esses gêneros são subordinados a animal. Partindo dessa possibilidade de usar a mesma diferença em relação a dois gêneros não subalternos, torna-se evidente que não há necessidade de levar a diferença consigo o gênero inteiro a que pertence, mas somente um ou outro dos seus membros, juntamente com os gêneros que são mais elevados do que esse, da mesma forma que bípede leva consigo o animal volante, ou animal que caminha. Veja-se, também, se ele anunciou a existência em alguma coisa como a diferença essencial do sujeito, pois é opinião geral que a localização não pode diferenciar entre uma essência e outra. Por isso mesmo, muita gente condena os que dividem os animais em andantes e aquáticos, fundando-se em que andante e aquático não fazem mais do que indicar a localização. Ou aquático não significa estar em alguma coisa, nem tampouco denota uma localização, mas uma certa qualidade. Com efeito, mesmo que o animal se encontre em terra firme, ainda assim será um animal aquático, e, inversamente, um animal terrestre. Mesmo que esteja na água, será ainda um animal terrestre e não aquático. Mas isso, não impede que se cometa um erro grave sempre que a diferença denote realmente a existência em alguma coisa. Examine-se, por outro lado, se ele apresentou uma afecção como sendo uma diferença, pois toda afecção destrói, ao intensificar-se, a essência da coisa, ao passo que a diferença não faz isso. Pelo contrário, pensa-se geralmente que a diferença antes conserva aquilo que diferencia, e, além disso, é absolutamente impossível que uma coisa exista sem a sua diferença, específica própria. Porque, se não houver o caminhar, não haverá homem. Podemos, com efeito, assentar de maneira absoluta que uma coisa não pode ter como diferença o que quer que seja que a torne sujeita a alteração, pois tudo o que for dessa espécie, quando intensificado, destruirá a sua essência. Portanto, o homem que apresenta uma diferença desse tipo comete um erro, pois nós não sofremos absolutamente alteração alguma com respeito às nossas diferenças. Veja-se, igualmente, se ele deixou de apresentar a diferença de um termo relativo em relação a alguma outra coisa, pois as diferenças dos termos relativos são relativas elas próprias, como sucede também com o conhecimento. Este último se classifica como especulativo, prático e produtivo, e cada uma destas diferenças denota uma relação, pois o conhecimento especula sobre alguma coisa, produz alguma coisa ou faz alguma coisa. Verifique-se, outro sim, se o definidor apresenta cada termo relativo em relação à sua finalidade natural. Pois, se bem que em alguns casos o termo relativo particular só possa ser usado em relação à sua finalidade natural e nada mais, alguns também podem ser usados em relação a outra coisa. Assim, a vista só pode ser usada para ver, mas o estrígio, a pequena concha que se usa para limpar a pele no banho, também pode ser usado para apanhar água. No entanto, se alguém definisse o estrígio como um instrumento para apanhar água, cometeria um erro, pois essa não é a sua função natural. A definição da função natural de uma coisa é, aquilo para que seria empregada pelo homem prudente, agindo como tal, e pela ciência que trata especialmente dessa coisa. Ou então deve-se ver, sempre que um termo é usado numa variedade de relações, se ele deixou de expressá-lo na sua relação primária. Por exemplo, definindo a sabedoria como a virtude do homem ou da alma ao invés da faculdade racional, já que a sabedoria é primeiramente a virtude da faculdade racional, pois é devido a ela que se diz tanto do homem como da alma que são sábios. Além disso, se a coisa de que se afirmou ser o termo definido uma afecção, uma disposição ou o que quer que seja incapaz de admitir isso, o definidor cometeu um erro. Porque toda disposição e toda afecção se forma naturalmente naquilo de que é uma afecção ou disposição, como também o conhecimento se forma na alma, por ser um disposição desta. Às vezes, porém, as pessoas cometem erros graves em matéria desta sorte, como todos aqueles que dizem ser o sono uma falha da sensação, ou a perplexidade um estado de igualdade entre raciocínios contrários, ou a dor uma ruptura violenta de partes que estão naturalmente unidas. Porque o sono não é um atributo da sensação, como deveria acontecer se fosse uma falha desta. Nem, tampouco é a perplexidade um atributo dos raciocínios opostos, ou a dor, das partes naturalmente unidas. Pois nesse caso as coisas inanimadas sofreriam dor, visto que a dor estaria presente nelas. É também de um tipo semelhante a este a definição da saúde, por exemplo, como um equilíbrio dos elementos quentes e frios. Pois que, a ser assim, a saúde seria necessariamente manifestada pelos elementos quentes e frios. Com efeito, um equilíbrio do que quer que seja um atributo inerente àquelas coisas das quais é equilíbrio, de modo que a saúde seria um atributo desses elementos. Além disso, as pessoas que raciocinam dessa maneira tomam o efeito pela causa a causa pelo efeito. Pois a ruptura das partes naturalmente unidas não é dor, mas apenas uma causa de dor. Nem tampouco a falha da sensação é sono, mas uma é a causa do outro, já que adormecemos porque nos fala a sensação, ou a sensação nos fala porque adormecemos. E, do mesmo modo, uma igualdade entre raciocínios contrários seria geralmente considerada uma causa da perplexidade, pois é quando refletimos sobre ambos os lados de uma questão e verificamos que todas as coisas estão igualmente em harmonia com as duas linhas de ação que ficamos perplexos e não sabemos qual delas escolher. Além disso, tendo em vista todos os períodos de tempo, devemos examinar se há alguma discrepância entre a diferença e a coisa definida. Suponha-se, por exemplo, que o imortal seja definido como uma coisa viva presentemente imune à destruição. Pois uma coisa viva que é presentemente imune à destruição será imortal presentemente. É possível, aliás, que neste caso não se justifique tal conclusão devido à ambiguidade das palavras presentemente imune à destruição. Pois isto tanto pode significar que a coisa não foi destruída no presente momento como que não pode ser destruída presentemente ou que presentemente é tal que jamais poderá ser destruída. Sempre, pois, que dizemos que uma coisa viva é presentemente imune à destruição, queremos significar que ela é presentemente uma coisa viva de tal sorte que jamais será destruída. E isso equivale a dizer que ela é imortal, de forma que não se pretende dizer que é imortal apenas neste momento. Entretanto, sempre que o que se enunciou de acordo com a definição se prédica do seu sujeito apenas no presente ou no passado, enquanto o que se pretende significar pela palavra não se prédica assim, as duas coisas não podem ser a mesma. Por conseguinte, devemos ater-nos a esta norma ou lugar, conforme dissemos. 7. Deve-se também examinar se o termo que se está definindo se aplica ao sujeito em consideração de alguma coisa diferente da definição formulada. Suponha-se, por exemplo, uma definição da justiça como a capacidade de distribuir o que é igual. Isto não estaria certo, pois a palavra justo se aplica antes ao homem que escolhe do que ao homem que é capaz de distribuir o que é igual, de modo que a justiça não poderia ser uma capacidade de distribuir o que é igual, pois em tal caso o homem mais justo seria aquele que maior capacidade tivesse de distribuir o que é igual. Convém verificar, igualmente, se a coisa admite graus, enquanto o que se expressa de acordo com a definição não os admite, ou se, ao invés, o que se expressa de acordo com a definição é realmente o mesmo que a coisa definida. Veja-se, além disso, se, embora ambos admitam graus, não crescem ou se tornam maiores juntamente. Suponha-se, por exemplo, que o amor sexual seja o desejo da união carnal, pois aquele que está mais intensamente enamorado não sente um desejo mais intenso de ter relações sexuais, de modo que ambas as coisas não se intensificam simultaneamente, o que por certo aconteceria se fossem a mesma coisa. E também, supondo que temos duas coisas diante de nós, devemos ver se o termo a ser definido se aplica mais particularmente àquela de que é menos predicável o conteúdo da definição. Tome-se, por exemplo, a definição do fogo como o corpo que consiste nas partículas mais rarefeitas. Porque, fogo denota mais a chama do que a luz, mas a chama é em menor grau do que a luz o corpo que consiste nas partículas mais rarefeitas, ao passo que ambas deveria ser mais aplicável à definição se fossem a mesma coisa. Vejase, também, se uma expressão se aplica igualmente aos dois objetos que temos diante de nós, ao passo que a outra não se aplica igualmente a ambos, porém mais particularmente a um deles. Deve-se ver, além disso, se ele expressa a definição relativa a duas coisas tomadas separadamente. Assim, o belo é o que é agradável aos olhos ou aos ouvidos, ou o real é o que é capaz tanto de agir como de ser objeto de ação. Porque, nesse caso, a mesma coisa será ao mesmo tempo bela e não bela, e, do mesmo modo, será ao mesmo tempo real e não real. Com efeito, agradável aos ouvidos será o mesmo que belo, forma que não agradável aos ouvidos será o mesmo que não belo, pois os opostos de coisas idênticas também são idênticos entre si, e o oposto de mais belo e não belo, enquanto o oposto de agradável aos ouvidos é não agradável aos ouvidos. Evidentemente, pois, não agradável aos ouvidos é o mesmo que não belo. Se, por conseguinte, alguma coisa é agradável aos olhos, porém não aos ouvidos, essa coisa será ao mesmo tempo bela e não bela. De modo semelhante, poderíamos também demonstrar que a mesma coisa é simultaneamente real e irreal. Finalmente, tanto dos gêneros como das diferenças e de todos os outros termos expressos nas definições devem-se formular definições em lugar dos próprios termos e verificar se há alguma discrepância entre eles. 8. Se o termo é relativo, quer em si mesmo, quer com respeito ao seu gênero, deve-se ver se a definição deixa de mencionar aquilo a que é relativo o termo, quer em si mesmo, quer com respeito ao seu gênero. Por exemplo, se o contendor definiu o conhecimento como uma concepção incontrovertível, ou o desejo como uma tendência sem dor. Porque a essência de todas as coisas relativas é relativa a alguma outra coisa, visto que o ser de todo termo relativo é idêntico ao guardar uma certa relação para com alguma coisa. O definidor deveria ter dito, portanto, que o conhecimento é a concepção de um cognoscível e que o desejo é a tendência para um bem. E do mesmo modo, se ele definisse a gramática como o conhecimento das letras, pois na definição deve-se expressar ou a coisa que o próprio termo é relativo, ou aquela, seja lá qual for, a que é relativo o seu gênero. Ou, então, veja-se se um termo relativo não foi descrito em relação à sua finalidade, sendo a finalidade de uma coisa qualquer o que há de melhor nela ou o que imprime o seu objetivo ao resto. O que se deve expressar é certamente o que é melhor o que é final, por exemplo, que o desejo não visa ao agradável, mas ao prazer, pois esse é o nosso objetivo também quando escolhemos o agradável. Verifique-se, igualmente, se aquilo em relação ao qual ele expressou o termo é um processo ou uma atividade, pois nada dessa espécie é um fim, sendo a completação do processo ou da atividade mais propriamente um fim do que o processo ou atividade em si mesmos. Ou talvez esta regra não seja verdadeira em todos os casos, pois quase todos preferem a experiência atual do prazer à sua sensação, de maneira que esses considerariam como um fim antes a atividade do que a sua completação. Veja-se também, em alguns casos, se ele não distinguiu a quantidade, a qualidade, o lugar ou outras diferenças de um objeto. Por exemplo, a qualidade e a quantidade da honra cuja busca torna um homem ambicioso, pois todos os homens buscam a honra, de modo que não basta definir o homem ambicioso como aquele que se esforça por alcançar a honra, mas é preciso acrescentar as diferenças mencionadas acima. E analogamente, ao definir o homem cúlpido, deve-se indicar a quantidade de dinheiro que ele ambiciona possuir, e, ao definir o homem incontinente, a qualidade dos prazeres que o seduzem. Pois não chamamos incontinente ao homem que cede a toda e qualquer espécie de prazer, mas apenas aquele que cede a uma determinada espécie de prazer. E, por outro lado, há quem defina às vezes a noite como uma sombra sobre a terra, ou um terremoto como um movimento da terra, ou uma nuvem como uma condensação do ar, ou o vento como um movimento do ar, sem especificar também, como devia, a quantidade, a qualidade, o lugar e a causa. E analogamente em outros casos deste tipo, pois ao omitir uma diferença qualquer deixa-se de expressar a essência do termo. Sempre se devem atacar tais deficiências, porque um movimento da terra não constitui um terremoto, nenhum movimento do ar é um vento, sem mais especificações quanto à maneira de produzir-se ou a quantidade implicada. Quanto ao mais, em relação aos apetites e tendências e em qualquer outro caso onde ela tem a aplicação, é preciso ver se a palavra aparente foi omitida, por exemplo, o desejo é uma tendência para o bom, ou o desejo é uma tendência para o agradável, em lugar de dizer para o aparentemente bom ou o aparentemente agradável. Pois muitas vezes aqueles que mostram uma tendência não percebem o que é bom ou agradável, de modo que o seu objetivo não precisa ser realmente bom ou agradável, mas basta que o seja aparentemente. A definição, por conseguinte, devia ter sido formulada de acordo com isto. Por outro lado, todo aquele que defende a existência das ideias deveria ser colocado frente a frente com as suas ideias, mesmo quando não pronuncia a palavra em questão, pois não pode existir nenhuma ideia de alguma coisa que seja apenas aparente. A opinião geral é que sempre se fala de uma ideia em relação com outra ideia. Assim, o apetite absoluto tenderia para o absolutamente agradável, e o desejo absoluto para o absolutamente bom. Portanto, não podem ter em vista algo que seja aparentemente bom ou aparentemente agradável, pois a existência de um bem ou de um prazer absolutamente aparente seria um absurdo. 9. Igualmente, se o que se define é o estado de alguma coisa, examine-se o que se encontra nesse estado, e, se o que se define é a própria coisa, examine-se o estado, e da mesma forma nos demais casos deste tipo. Assim, se o agradável é idêntico ao benéfico, o homem que experimenta prazer é também beneficiado. Falando em geral, nas definições desta espécie sucede que o que se define é, em certo sentido, mais de uma coisa. Pois, ao definir o conhecimento, define-se também, em certo sentido, a ignorância, igualmente o que possui conhecimento e o que carece dele, bem como o que é conhecer e o que é ser ignorante. Porque, se a primeira é posta em evidência, as outras também se tornam evidentes em certo sentido. Assim, pois, em todos os casos deste tipo devemos estar atentos às discrepâncias, usando os princípios elementares derivados da consideração dos contrários e dos coordenados. Além disso, no caso dos termos relativos, é preciso ver se a espécie é apresentada como relativa a uma espécie daquilo de que o gênero é apresentado como relativo. Por exemplo, supondo-se que a crença seja relativa a algum objeto de crença, deve-se ver se uma crença particular é enunciada como relativa a algum objeto particular de crença. E, se o múltiplo em geral é relativo a uma fração, deve-se ver se um múltiplo particular é enunciado como relativo a uma fração particular. Porque, se não foram assim enunciados, é evidente que se cometeu um erro. Veja-se, também, se o oposto tem a definição oposta. Por exemplo, se a definição de metade é o oposto da definição de dobro. Porque se o dobro é aquilo que excede outra coisa por uma quantidade igual a essa outra coisa, a metade é aquilo que é excedido por uma quantidade igual a ela própria. E da mesma forma com os contrários. Porque ao termo contrário se aplicará a definição que lhe é contrária de alguma das maneiras pelas quais os contrários se ligam um ao outro. Assim, por exemplo, se o útil equivale ao que produz o bem, nocivo equivalerá ao que produz o mal ou destrói o bem, já que uma ou outra destas expressões necessariamente há de ser o contrário do termo originariamente usado. Suponhamos, então, que nenhuma delas seja o seu contrário. É evidente, neste caso, que nenhuma das definições subsequentemente formuladas poderá ser o contrário do termo que se definiu originalmente. Logo, tampouco a definição originária do termo originário pode ter sido corretamente formulada. Visto, além disso, que dos contrários um é às vezes uma palavra formada para denotar a privação do outro. Como, por exemplo, se considera geralmente a desigualdade corno a privação da igualdade, pois desigual designa simplesmente as coisas que não são iguais, é evidente que o contrário cuja forma denota a privação deve necessariamente ser definido por meio do outro, ao passo que o outro não poder ser definido por meio daquele cuja forma denota a privação, pois nesse caso teremos que cada um deles se interpreta por meio do outro. No caso de termos contrários devemos estar atentos a este erro, como, por exemplo, na hipótese de que alguém definisse a igualdade como sendo o contrário da desigualdade, pois nesse caso a estaria definindo por meio do termo que denota a sua privação. Acresce que quem define dessa forma se vê obrigado a usar na definição o próprio termo que está definindo, e isto se torna claro quando substituirmos a palavra pela sua definição. Por que dizer? Desigualdade é o mesmo que dizer privação de igualdade. Portanto, a igualdade definida desse modo seria o contrário da privação de igualdade, e o definidor teria usado a própria palavra que pretendia definir. Suponhamos, entretanto, que nenhum dos termos contrários denote privação pela sua forma, e contudo a sua definição se faça da maneira que mostrarmos acima. Por exemplo, que bem seja definido como o contrário de mal. Então, como é evidente que mal também será o contrário de bem, pois as definições de coisas que são contrárias desta maneira devem ser formuladas de modo igual, o resultado é, como antes, que ele usa o próprio termo a ser definido, uma vez que bem é inerente à definição de mal. Se, pois, o bem é o contrário do mal, e o mal nada mais é do que o contrário do bem, segue-se que o bem será o contrário do contrário do bem. É evidente, pois, que ele usou a própria palavra a ser definida. Veja-se, também, se ao enunciar um termo cuja forma denota privação ele não expressou o termo do qual o primeiro é a privação, por exemplo, o estado, o contrário ou seja qual for a coisa de que a primeira é a privação, e também se omitiu o acréscimo de qualquer termo em que a privação se forma naturalmente, ou então daquele em que ela se forma primeiramente por natureza. Por exemplo, se ao definir ignorância como uma privação ele se esqueceu de mencionar que é privação de conhecimento, ou, então, se deixou de acrescentar a coisa em que ela se forma naturalmente, ou, embora tenha mencionado esta, deixou de mencionar aquilo em que ela se forma primeiramente, colocando-a, por exemplo, no homem na alma e não na faculdade racional, porque, se ele fala a qualquer desses respeitos, comete um erro. E, do mesmo modo, se deixou de dizer que a cegueira é a privação da vista num olho, pois uma formulação apropriada da essência da cegueira deve incluir tanto aquilo de que ela é a privação como aquilo que é privado. Examine-se, ademais, se ele definiu pela palavra privação um termo que não se usa para denotar uma privação. Assim, no caso de erro, pensar-se-ia geralmente que incorre num equívoco dessa espécie quem não usa simplesmente como um termo negativo. Pois o que em geral se considera estar em erro não é o que não possui conhecimento, mas antes o que se equivocou, e por essa razão não dizemos que coisas inanimadas ou crianças errem. Por, conseguinte, não se usa erro para significar uma simples privação de conhecimento. 10. Convém examinar, a um em disso, se as inflexões e derivados usados na definição se aplicam a inflexões e derivados semelhantes do termo. Por exemplo, se benéfico significa que produz saúde, beneficamente significará de modo a produzir saúde e um benfeitor será um produtor de saúde. Veja-se, igualmente, se a definição dada se aplica também à ideia, pois em alguns casos não acontece assim. Por exemplo, na definição platônica, quando ele acrescenta a palavra mortal ao definir as criaturas vivas. Porque a ideia, por exemplo, o homem absoluto, não é mortal, de modo que a definição não se ajusta à ideia. E assim, sempre que são acrescentadas as palavras capaz de agir sobre o capaz de ser objeto de ação, tende a haver forçosamente uma discrepância entre a ideia e a definição, pois os que afirmam a existência das ideias consideram-nas incapazes de mover-se ou de ser objeto de ação. Ao tratar, pois, com essas pessoas, até os argumentos deste tipo são úteis. Veja-se, também, se ele deu uma definição simples e comum de termos que se usam ambiguamente. Porque os termos cuja definição correspondente ao seu nome comum é uma só e a mesma são unívocos. Se, pois, a definição aplica de igual maneira toda a extensão do termo ambíguo, ela não pode ser verdadeira de nenhum dos objetos descritos pelo termo. Isto é, aliás, o que acontece com a definição de vida por Dionísio, quando a apresenta como um movimento do ser que é sustentado por nutrição, congenitamente presente a ele, pois isso é encontrado tanto nas plantas como nos animais, ao passo que a vida se entende geralmente como significando não apenas uma só espécie de coisa, mas uma coisa nos animais e outra nas plantas. Pode-se defender opinião de que vida é um termo unívoco e sempre se usa para descrever uma coisa só, e, por conseguinte, defini-la propositadamente da maneira acima. Ou muito bem pode acontecer que um homem perceba o caráter ambíguo do termo e se proponha dar a definição de um sentido apenas, sem dar conta, porém, de que a definição formulada é comum a ambos os sentidos e não peculiar ao que ele tinha em vista. Em qualquer desses casos, seja qual for o fim que ele se propôs, está igualmente em erro. Como os termos ambíguos passam às vezes despercebidos, é preferível, ao formular perguntas, tratá-los como se fossem unívocos, pois a definição de um sentido não se aplica ao outro, de modo que, aos olhos dos circunstantes, o que responde não o tem definido de maneira correta, visto que a definição deve aplicar-se a um termo unívoco em toda a sua extensão. Mas, ao responder nós mesmos, devemos distinguir entre os sentidos. Mais ainda, como alguns dos que respondem chamam o ambíguo ao que realmente é unívoco sempre que a definição formulada não se aplica universalmente e vice-versa, chamam unívoco ao que é realmente ambíguo, supondo que a definição se aplica a ambos os sentidos do termo, é preciso assegurar uma admissão prévia em relação a esses termos, ou então provar de antemão que tal e tal termo é ambíguo ou unívoco. Segundo for o caso, por que as pessoas estão mais dispostas a concordar quando não preveem as consequências? Se, contudo, não se fez concessão alguma e o homem sustenta ser ambíguo que é realmente unívoco porque a definição dada por ele não se aplica igualmente ao segundo sentido, veja-se se a definição deste segundo sentido também se aplica aos outros. Pois, se assim for, esse sentido deve ser evidentemente sinônimo dos outros. De outra forma a verdade é que terá mais de uma definição desses outros significados, pois lhes serão aplicáveis duas definições distintas na explicação do termo, a saber, a que se formulou anteriormente e também a última. Se, por outro lado, alguém definisse um termo usado em vários sentidos e, verificando que sua definição não se aplica a todos eles, pretendesse, não que o termo é ambíguo, mas que não se aplica adequadamente a todos esses sentidos, simplesmente porque isso sucede com a sua definição. Então tal homem se pode replicar que, embora em algumas coisas não seja apropriado usar a linguagem do povo, numa questão de terminologia, somos forçados a aceitar o uso recebido e tradicional e não transformar as coisas dessa forma. 11. Suponhamos agora que se formulou a definição de algum termo complexo e, retirando a definição de um dos elementos do complexo, veja-se se o resto da definição corresponde ao resto do termo. Se assim não for, é claro que tampouco a definição inteira corresponde ao complexo inteiro. Suponhamos, por exemplo, que alguém tenha definido uma linha reta finita como o limite de um plano finito de tal sorte que o seu centro esteja em linha com as suas extremidades. Ora, se a definição de uma linha finita é o limite de um plano finito, o resto, a saber, de tal sorte que o seu centro esteja em linha com as suas extremidades, deveria ser uma definição de reto. Mas uma linha reta infinita não tem centro nem extremidades, e nem por isso deixa de ser reta, de modo que isto que resta não define o que resta do termo. Além disso, se o termo definido é uma noção composta, veja-se se a definição formulada tem o mesmo número de membros que o termo definido. Diz-se que uma definição tem o mesmo número de membros que o termo definido quando o número dos elementos que compõem este último é igual ao número de nomes e verbos na definição. Porque em tais casos a troca deve ser, por força, simplesmente de termo por termo, pelo menos de alguns, se não de todos, visto que agora não se usam mais termos do que antes, ao passo que na definição os termos devem ser expressos por frases, se possível em todos os casos ou, pelo menos, na maioria. Pois, do contrário, também se poderiam definir objetos simples chamando-os simplesmente por outros nomes, como, por exemplo, capa em vez de manto. O erro será ainda pior se o termo for substituído por outro menos conhecido, como, por exemplo, homem branco por mortal pelúcido, pois isto, além de não ser uma definição, é menos inteligível quando expresso dessa forma. Examinece também-se, com a troca de palavras, o sentido não se altera. Tomemos como exemplo a explicação de conhecimento especulativo por concepção especulativa, pois concepção não é o mesmo que conhecimento, como certamente deveria ser se o todo também deve ser o mesmo, uma vez que, embora a palavra especulativo seja comum a ambas as expressões, o resto é diferente. Veja-se, além disso, se, ao substituir um dos termos por algo diferente, ele mudou o gênero e não há diferença, como no exemplo que acabamos de apresentar, pois especulativo é um termo menos familiar do que conhecimento, dado que este é o gênero e outro a diferença, e o gênero sempre é o termo mais familiar de todos, de modo que não é ele, mas sim a diferença, que devia ter sido mudada, visto ser o termo menos familiar. Esta crítica poderia ser qualificada de ridícula, pois não há razão para que o termo mais familiar não descreva a diferença em lugar do gênero. Nesse caso, evidentemente, o termo a ser alterado deveria ser aquele que designa o gênero, e não a diferença. Se, contudo, se está substituindo um termo não apenas por outro termo, mas por uma frase, evidentemente é da diferença e não do gênero que cabe formular uma definição, visto que o objetivo da definição é tornar mais conhecido o sujeito, e a diferença, com efeito, é menos familiar do que o gênero. Se ele formulou a definição da diferença, veja-se se a definição dada é comum a esta e alguma outra coisa. Por exemplo, sempre que se diz que um número ímpar é um número com um ponto médio, faz-se mistério uma definição ulterior que nos mostre de que maneira ele tem um ponto médio, pois a palavra número é comum as duas expressões, e a palavra ímpar que se substitui pela frase. 12. Ora, tanto uma linha como um corpo tem um ponto médio, e contudo nenhum dos dois é ímpar, de modo que esta não pode ser a definição de ímpar. Se, por outro lado, a frase com um ponto médio se usa em vários sentidos, o sentido que se tem em vista aqui precisa ser definido. 12. De maneira que isto ou desacreditará a definição, ou provará que ela não é em absoluto uma definição. 12. É preciso ver, por outro lado, se o termo definido por ele é uma realidade, ao passo que não é o que está contido na definição. 13. Suponha-se, por exemplo, que o branco seja definido como cor misturada com fogo, pois o que é incorpóreo não pode misturar-se com o corpo, de modo que cor misturada com fogo é algo que não pode existir, ao passo que o branco existe realmente. 14. Além disso, os que, no caso dos termos relativos, não distinguem com que se relaciona o objeto, mas descrevem-no apenas para incluí-lo num número demasiado grande de coisas, erram-o totalmente, ou em parte. Suponhamos, por exemplo, que alguém tenha definido a medicina como uma ciência da realidade. Porque, se a medicina não fosse uma ciência de alguma coisa real, é evidente que a definição seria totalmente falsa, ao passo que, se ela é a ciência de alguma coisa real, porém não de outras, a definição é parcialmente falsa, pois deveria aplicar-se a toda a realidade, se se disse que é a ciência da realidade de maneira essencial e não acidental, como acontece com outros termos relativos. Ora, todo objeto de conhecimento é um termo relativo a conhecimento. E do mesmo modo também com outros termos relativos, dado que todos esses termos são conversíveis. Por outro lado, se a maneira correta de explicar uma coisa fosse defini-la não como é em si mesma, porém como é acidentalmente, então todo e qualquer termo relativo se usaria não em relação com uma coisa só, mas com uma porção de coisas. Porque não há motivo para que a mesma coisa não seja ao mesmo tempo real, branca e boa, de modo que seria uma formulação correta expressar o objeto em relação com uma qualquer dessas coisas, se expressar o que ele é acidentalmente é uma maneira correta de expressá-lo. E, além disso, impossível que uma definição desta espécie seja peculiar ao termo proposto, pois não só a medicina, mas também a maioria das outras ciências têm por objeto alguma coisa real, de modo que cada uma delas será uma ciência da realidade. É evidente, pois, que uma tal definição não define ciência nenhuma, visto que uma ciência deve ser peculiar ao seu termo próprio, e não geral. Às vezes, também, as pessoas definem não a coisa, mas apenas a coisa em boas ou perfeitas condições. Tal é a definição do retórico como um homem que pode sempre ver o que será persuasivo nas circunstâncias dadas, sem nada omitir, ou do ladrão como aquele que furta em segredo, pois é evidente que, se eles fazem isso, o primeiro será um bom retórico e o segundo um bom ladrão, ao passo que não é o fato atual de furtar em segredo, mas o desejo de fazê-lo, que caracteriza o ladrão. Veja-se também se ele expressou o que é desejável em si mesmo como desejável pelo que produz ou faz, ou, de um modo qualquer, desejável por causa de alguma outra coisa, dizendo, por exemplo, que a justiça é o que preserva as leis, ou a sabedoria e o que produz felicidade, pois o que produz ou preserva algo é uma das coisas desejáveis por causa de outra coisa. Poder-se objetar que é possível que o que é desejável em si mesmo seja também desejável por causa de alguma outra coisa. Contudo, nem por isso é menos errado definir dessa maneira o que é desejável por si mesmo, pois a essência contém principalmente o que há de melhor em qualquer coisa, e é melhor que uma coisa seja desejável em si mesma do que por causa de outra coisa, de modo que isto é também o que a definição deveria ter indicado de preferência. Veja-se, também, se ao definir alguma coisa ele a definiu como formada de A e B, ou como um produto de A e B, ou como uma soma de A mais B. Se ele a define como A e B, a definição será verdadeira de ambos e, contudo, não o será de nenhum deles. Suponha-se, por exemplo, que a justiça seja definida como temperança e coragem. Porque, se de duas pessoas cada uma possui apenas uma dessas virtudes, ambas serão justas e, contudo, nenhuma delas o será, porque ambas tomadas juntamente possuem a justiça, porém cada uma delas em particular não a tem. Mesmo que a situação aqui descrita não pareça por enquanto muito absurda devido à ocorrência de situações semelhantes também em outros casos, pois é perfeitamente possível que dois homens possuam uma mina entre eles, embora nenhum dos dois a possua por si mesmo, ao menos pareceria totalmente absurdo que eles possuíssem atributos contrários. E, no entanto, essa é a conclusão a que chegamos se um deles é temperante, mas covarde, e o outro, embora valente, é um libertino, pois nesse caso ambos se mostrarão ao mesmo tempo justos e injustos, porque, se a justiça é temperança e bravura, então a injustiça será covardia e libertinagem. De um modo geral, todas as maneiras de demonstrar que o todo não é idêntico à soma de suas partes são também úteis para enfrentar o tipo de definição que acabamos de descrever, pois um homem que define desta maneira parece afirmar que as partes são iguais ao todo. Estes argumentos são particularmente adequados aos casos em que o processo de unir as partes é evidente, como numa casa e outras coisas do mesmo tipo, pois em tais casos é bem claro que se pode ter as partes sem ter, porém, o todo, de modo que as partes e o todo não podem ser a mesma coisa. C, contudo, ele disse que o termo que se está definindo é o produto de A e B, em vez de A e B simplesmente, veja-se, em primeiro lugar, se A e B não podem, na natureza das coisas, ter um produto qualquer, pois algumas coisas se relacionam entre-se de tal modo que nada pode resultar delas, como, por exemplo, uma linha e um número. Veja-se, igualmente, se o termo que foi definido é da natureza das coisas que se encontram primeiramente num sujeito único, enquanto as coisas que, segundo afirmou ele, o produzem não se encontram primeiramente num sujeito único, mas cada uma num sujeito separado. Se assim for, evidentemente o termo não pode ser o produto delas, pois o todo tem forçosamente de encontrar-se nas mesmas coisas em que se encontram as suas partes de modo que o todo se encontrará primeiramente não num sujeito único, mas em vários deles. Se, por outro lado, tanto as partes como o todo se encontram primeiramente num sujeito único, veja-se se este não é o mesmo, mas uma coisa para o todo e outra para as partes. E examinese. Igualmente, se as partes são destruídas juntamente com o todo, pois devia acontecer, ao contrário, que o todo seja destruído quando são as partes. Quando o todo é destruído, não há necessidade de que as partes o sejam também. Ou, por outro lado, veja-se se o todo é bom ou mal e as partes nem um nem outro, ou, vice-versa, se as partes são boas ou más e o todo nem um nem outro. Pois é impossível tanto que uma coisa neutra produza algo bom ou mal como que coisas boas ou más produzam uma coisa neutra. Examine-se. Também, se uma das coisas é mais eminentemente boa do que a outra e má, enquanto o produto não é mais bom do que mal. Suponha-se, por exemplo, que o desvergonhamento seja definido como o produto da coragem e da falsa opinião. Aqui, o que há de bom na coragem excede o que há de mal na falsa opinião. Portanto, o produto dessas duas coisas deveria corresponder a esse excesso, e ou ser bom sem qualificação, ou pelo menos mais bom do que mal. Contudo, é talvez possível que esta não seja uma consequência necessária, a não ser que cada coisa seja em si mesma boa ou má, pois muitas coisas que produzem algo não são boas em si mesmas, porém somente em combinação, ou, pelo contrário, são boas em si mesmas, e más ou neutras em combinação. O que acabamos de dizer é exemplificado com a maior clareza no caso das coisas que contribuem para a saúde ou a doença, pois algumas drogas são tais que cada uma tomada separadamente é boa, mas, quando se ministram juntas numa mistura, são más. Veja-se também se o todo, como produto de algo melhor e algo pior, não é pior do que o melhor elemento e é melhor do que o pior. Contudo, isto, também nem sempre é uma consequência necessária, a menos que os elementos que entram na composição sejam bons em si mesmos. Em caso contrário, o todo pode perfeitamente não ser bom, como nos exemplos que acabamos de mencionar. É preciso ver, além disso, se o todo é sinônimo de algum dos elementos, pois não deve sê-lo, como tampouco no caso das sílabas. Com efeito, a sílaba, não é sinônima de nenhuma das letras que a constituem. Examine-se, além disso, se ele deixou de mencionar a maneira pela qual se compõe nas partes, pois a simples menção dos seus elementos não basta para tomar a coisa inteligível. Com efeito, a essência de qualquer composto não se limita a ser um produto de tais e tais coisas, mas sim um produto delas compostas de tal e tal maneira, exatamente como sucede numa casa, pois aqui os materiais não formam uma casa, seja qual for a maneira por que são dispostos. Se alguém definir um objeto como A mais B, a primeira coisa a dizer é que A mais B significa o mesmo que A e B, ou que o produto de A e B, pois mel mais água ou significa o mel e a água, ou a bebida feita com mel e água. C, pois, ele admite que A mais B é o mesmo que qualquer destas duas coisas, terão cabimento às mesmas críticas que já foram usadas para fazer frente a cada um destes casos. Distinga-se, além disso, entre os diferentes sentidos em que se pode dizer que uma coisa é mais outra e veja-se se não há nenhum deles em que se possa dizer que A existe B. Assim, por exemplo, supondo-se que a expressão signifique que eles existem em alguma coisa só, capaz de contê-los, como, por exemplo, a justiça e a coragem se encontram na alma, ou então no mesmo lugar ou na mesma ocasião, e isso não é de modo algum verdadeiro dos A e B em questão, é evidente que a definição formulada não pode ser válida de coisa alguma, porquanto não há nenhuma maneira possível de que A exista B. C, porém, entre os vários sentidos que distinguimos acima, for verdadeiro que A e B sejam encontrados cada um ao mesmo tempo que o outro, veja-se se é possível que os dois não sejam usados na mesma relação. Suponha-se, por exemplo, que a coragem tenha sido definida como ousadia com reta razão. Aqui é possível que um homem mostre ousadia num roubo à mão armada, e reta razão com respeito aos meios de conservar a saúde, mas pode possuir a primeira qualidade mais a segunda sem, contudo, ser corajoso. Além disso, ainda quando ambas são manifestadas também na mesma relação, por exemplo, em relação ao tratamento médico, pois um homem pode manifestar tanto ousadia como reta razão com respeito ao tratamento médico, não obstante, essa combinação de um mais o outro não fará dele um homem corajoso. Pois os dois elementos não devem referir-se a qualquer objeto casual que seja idêntico, como tampouco deve cada um deles referir-se a um objeto diferente. Devem, antes, relacionar-se à função da coragem, por exemplo, enfrentar os perigos da guerra ou qualquer coisa que seja mais propriamente sua função. Algumas definições expressas dessa forma não se enquadram em absoluto na divisão supramencionada, como, por exemplo, uma definição da cólera como dor com a consciência de ter sido menos cabado. Pois o que se pretende dizer com isso é que a dor ocorre porque se tem consciência de tal coisa, mas ocorrer por causa de uma coisa não é o mesmo que ocorrer uma coisa em nenhum dos sentidos que analisamos acima. 14. Por outro lado, se o adversário descreveu o todo composto como a composição dessas coisas, por exemplo, uma criatura viva como uma composição de alma e corpo, veja-se em primeiro lugar se ele deixou de mencionar a espécie de composição, como, por exemplo, ao definir a carne ou o osso como uma composição de fogo, terra e ar. Pois não basta dizer que se trata de uma composição, mas é preciso ir mais além e definir a espécie de composição, porque esses elementos não formam a carne de qualquer maneira que se componham uns com os outros, mas quando compostos de certo modo formam a carne, e quando compostos de outro modo, o osso. Parece, por outro lado, que nenhuma das substâncias mencionadas é, em absoluto, a mesma coisa que uma composição, pois uma composição sempre tem como contrário uma decomposição, ao passo que nem o osso nem a carne tem qualquer contrário. Além disso, se são iguais as probabilidades de que todo composto seja uma composição ou de que nenhum deles o seja, e se toda a espécie de criatura viva, embora sendo um composto, nunca é uma composição, segue-se que nenhum outro composto pode sê-lo tampouco. Além disso, se na natureza de uma coisa dois contrários têm iguais probabilidades de ocorrer e se a coisa foi definida por meio de um deles, é evidente que não foi definida. Do contrário, haveria mais de uma definição da mesma coisa, pois como poderia ser mais próprio defini-la por meio de um do que do outro, visto que ambos são igualmente capazes de ocorrer nela, uma definição desta espécie é da alma como uma substância capaz de receber conhecimento, já que ela tem uma capacidade igual para receber ignorância. E também, mesmo quando não se pode atacar a definição como um todo por não se conhecer suficientemente o todo, deve-se atacar uma parte dela. Quando se conhece essa parte se vê que foi incorretamente expressa, pois, se a parte for refutada, a definição inteira também o será. Quando, por outro lado, uma definição for obscura, deve-se em primeiro lugar corrigi-la e reformulá-la a fim de tornar clara uma parte dela e obter um ponto de apoio para o ataque, e, partindo dai, passar ao exame da definição inteira. Pois o que responde se vê forçado ou a aceitar o sentido tal como foi interpretado pelo que pergunta, ou então a explicar ele próprio claramente o que significa a sua definição. E, também, assim como nas Assembleias o procedimento normal é propor uma emenda da lei existente, se a emenda é melhor, revogar aquela, o mesmo se deveria fazer no caso das definições. Nós mesmos devemos propor uma segunda definição e, se ela for julgada melhor e mais indicativa do objeto definido, evidentemente a definição que se havia estabelecido deve ser rejeitada, de acordo com o princípio de que não pode haver mais de uma definição da mesma coisa. Ao combater as definições, é sempre um dos mais importantes princípios elementares fazermos nós mesmos uma definição plausível do objeto que temos diante de nós ou adotar alguma definição corretamente expressa. Pois, tendo o modelo, por assim dizer, diante dos olhos, não podemos deixar de discernir tanto qualquer deficiência nas características que uma definição deve possuir como qualquer adição supérflua, e assim estaremos mais bem providos de linhas de ataque. No que as definições se refere, pois, seja isto o suficiente.